A Free Agency chegou trazendo novas esperanças, despedidas e vários chutes na bunda. A turma de 2019 é uma das mais recheadas de talentos em toda a história da liga, com nomes como Kevin Durant, Kawhi Leonard, Klay Thompson, Kyrie Irving e George Mix. Tudo bem, o último nome foi uma piada, mas os novos anteriores são monstros que no ambiente certo podem ser campeões, ou no caso de Kawhi Leonard, pode ser campeão em qualquer ambiente. Ouviu Kevin Durant? Porém, os rumores sobre os novos destinos e os principais atletas já estão no ar desde a temporada regular passada, e conforme a data derradeira foi chegando, já tivemos alguns movimentos sendo confirmados pelos insiders. Nomes grandes dessa Free Agency já encaminharam seus novos contratos, seja num novo time, seja em outro. E é justamente sobre um desses jogadores que falaremos hoje, um dia depois da Free Agency começar. Depois de oito temporadas sem conseguir o sucesso constante, e no máximo sempre brigando pelas últimas posições dos playoffs, o Charlotte Hornets não conseguiu segurar o maior jogador da sua história. Segundo o Sean Charania, Kemba Walker está caminhando o Boston Celtics, ignorando um caminhão de dinheiro que poderia receber se ficasse em seu time atual. Antes de entrarmos em detalhes, nós gostaríamos de fazer um pedido para você. Curta esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não fez isso, e aperte o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Isso nos ajuda muito a crescer e trazer mais conteúdo de qualidade a vocês, e é muito pouco para vocês nos ajudarem. É um gesto pequeno, é só dar um like, se inscrever e clicar no sininho, beleza? No dia 23 de junho de 2011, o Charlotte Podcast tinha a nona escolha no draft geral. Em meio a uma classe que trouxe a NBA 7 All-Stars, eles decidiram ir atrás da crescente demanda daqueles anos na liga, um armador para ser o seu estrela. Assim, o nome chamado foi de Kemba Walker. Não tinha como dar errado, o Walker era tudo que o Michael Jordan procurou em drafts. Uma potencial estrela que tenha passado por um programa amplamente conhecido, ou que tenha obtido sucesso nos seus anos de college. O armador foi o segundo melhor pontuador da NCAA na temporada 2010-2011, e levou a Universidade de Connecticut ao seu terceiro título. Entretanto, o torcedor mais pessimista do time não poderia esperar um desempenho tão pífio da diretoria. Semelhante ao que vimos no Anthony Davis do Pelicans, o Hornets falhou miseravelmente em cercar Kemba de talentos. Parte disso estava no fato da cidade ou o status da franquinha não serem atrativos tão grandes para a free agency, mas também a parte da total incompetência da diretoria. Os jogadores e contratos draftados ao longo dos anos nunca conseguiram oferecer um suporte decente ao armador. No máximo em 2015 e 2016, última vez que foram aos playoffs, quando o Nicholas Batum, Marvin Williams, Michael Kidd, Gilchrist e principalmente Jeremy Lin fizeram algo de útil. Avançando mais alguns anos, chegamos na free agency atual. E a maior dúvida em torno de Walker era qual seria a sua linha de decisão. A primeira opção seria ficar, assinar um contrato máximo de US$221 milhões e a segunda seria partir para um contender por US$141 milhões no máximo. A primeira opção faria sentido. Por mais que a franquia esteja desgovernada, o dinheiro compensaria e ele aumentaria ainda mais seus números históricos. Kemba é o líder histórico do Hornets em pontos, win shares e cestas de 3, além de estar no top 3 de várias outras, como partidas jogadas. Mas a segunda pesou. É difícil para um fã aceitar isso. E não é por conta do ódio à franquia, e sim por toda a sua estrutura bagunçada, mas Kemba Walker é bom demais para o Hornets. Ele é bom demais para se conformar com um ano sem playoffs. O Boston Celtics viu sua chance, aproveitando da saída de Kerry Irving ao Horford para capitalizar num jogador acostumado a liderar. O contrato será de justamente US$141 milhões em quatro temporadas. Uma curiosidade impressionante. O maior salário de Kemba Walker até hoje foi de 12 milhões anuais, enquanto seu ex-companheiro de time, Nicholas Batum, está sob um contrato de 120 milhões por cinco anos. Com a troca consumada, o que podemos esperar de sua passagem pelo lado celta? O primeiro ato é a comparação com o desempenho de Kerry Irving, em sua curta passagem pelos Celtics. O Uncle Drew trouxe ao lado verde da força aquela série de ferramentas que já conheciamos. Um handle invejável, versatilidade na hora de pontuar, e até certo ponto conseguiu emular seu lado clutch. No entanto, ele pecou em áreas nas quais desconfiávamos, principalmente sobre suas capacidades de ser um líder mais agressivo. Mesmo com 23.8 pontos em sua última temporada, era necessário mais do que isso para criar um momento de recuperação para os Celtics. Caiu bastante de rendimento em relação à temporada anterior. Irving tem um estilo que depende muito de ter a bola nas mãos, para se sobressair, além de ter adotado uma postura mais controladora no jogo, aproveitando sua distância de LeBron James. Isso se provou ser um malefício quando Jalen Brown e Jason Tatum não tiveram tanto espaço para se desenvolver. Isso vai mudar com a chegada de Kemba? Isso é difícil de prever. Por um lado, o novo armador do Boston está mais acostumado a chamar de responsabilidade, por, durante anos, ser uma estrela solitária. E talvez a diretoria esteja pensando na possibilidade de ele não ser tão controlador do jogo. Outro aspecto que pode ter influenciado a decisão de oferecer um contrato máximo foi sua longevidade. Em 2017 e 2018, eles perderam Irving num momento crucial, dependendo do estouro de Terry Rozier nos playoffs para seguir em frente. Kemba deixou de jogar apenas seis partidas nas últimas quatro temporadas, sendo que jogou todas as 82 na última, na mais recente. Por outro lado, ele tem uma série de similaridades com o Cary Irving. Seu handle é um dos melhores da liga, ele é clutch, tem um jogo de perímetro fenomenal, e ainda que não seja muito o seu foco, ele não tem medo de bater para dentro e encarar defesas maiores. No mais que isso pareça bom, ainda nos deixa a sensação de que pode acabar sendo mais o mesmo. Kemba precisa muito da bola nas mãos para pontuar, mas sem a versatilidade de Cary. E na parte defensiva, por mais que ambos sejam medianos, seu predecessor ao menos tinha um fator altura para ajudá-lo. Enfim, temos um temor mais grave sobre a chegada do novo armador. Kemba precisa muito de pick and rolls. Dentre os jogadores com pelo menos cinco posses num pick and roll, Kemba foi o sexto melhor pontuador, enquanto Irving foi o décimo. Porém, Irving foi ligeiramente mais eficiente, com 53% de effective field goal, contra 51,5% do Kemba. A grande diferença é que o Uncle Drew tinha o Horford lhe fazendo corta as luzes. Dessa vez, nem Horford fica, nem o Celtics tem cap para ir atrás de outro ganho de pivô. É bem provável que eles precisem usar uma exception de 4,8 milhões de dólares para assinar esse center. Talvez um Kevin Looney ou um Ennis Cantor, mas ainda assim longe da ajuda que o anterior proporcionava. Por falar em Cap, com sua chegada, Danny Engie será obrigado a renunciar aos direitos de Terry Rozier, que foi para o Charlotte Hornets, e Marcus Morris, deixando a segunda unidade bem debilitada. Essa será a nova realidade do Boston Celtics. É uma estratégia que pode se pagar com o enfraquecimento relativo de Contenders da temporada anterior, e considerando a evolução de Jason Tanto e Janine Brown. Como também pode ir por água abaixo, e vemos em desempenho abaixo do esperado na temporada 2018 e 2019. Não nos entendam mal, Kemba Walker é um excelente jogador e merece muito estar nos holofotes de uma franquia de playoffs. Mas precisamos confirmar se os sacrifícios para obtê-lo vão valer a pena. É isso aí, galera! O que você achou do Kemba Walker no Boston Celtics? Comenta aí para a gente saber. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. E até o fim da semana vamos comentar diversos negócios dessa free agency. É isso aí, galera! Falou! Valeu! É nóis! E até o fim da semana! Tchau!